A partir de 1º de setembro, os carros sairão das concessionárias emplacados no padrão do Mercosul. O novo modelo é mais seguro e permite a identificação automática dos veículos. A essência dessa mudança é o combate ao crime, o combate ao furto de automóveis, o combate ao roubo de automóveis, pelo que a tecnologia abarcada neste novo modelo de placas, que é o modelo do Mercosul, permite que haja rastreamento, permite que haja uma integração de tecnologias nesse modelo de placa, que além de todas essas absorções, o interfaceamento com as forças de segurança. Hoje, os carros saem da concessionária com a placa SIM, cinza, três letras, quatro números, cidade e estado onde foi emplacado. Com a mudança, a placa será branca, com uma tarja azul, a bandeira do Brasil e outra configuração de quatro letras e três números, que podem ser embaralhados aleatoriamente. A placa também terá um chip e um código de leituras para facilitar a identificação dos carros. As motos terão o mesmo modelo de placa, alterando somente o tamanho. Os novos carros já deverão sair da concessionária com a nova placa a partir de setembro deste ano. Veículos que passarem por processo de transferência de município ou propriedade também já devem ser emplacados com um novo modelo. Carros usados terão até 31 de dezembro de 2023 para mudar. Vai melhorar em caso de roubo, de furto, alguma coisa assim. Vai dificultar para eles, porque eles são peritos nisso. Quando eles querem, eles buscam. Mas eu acho que dificulta bastante para eles.